Foi preso no Rio de Janeiro, o suspeito de participação em um homicídio na cidade de Maiuaçu. A ação criminosa foi cometida em julho de 2020. Na época, a vítima foi parcialmente queimada e deixada com pés e mãos atadas. É um crime bárbaro, né, Alessandra? Exatamente, um crime bárbaro. E esse homem, ele foi encontrado pela polícia rodoviária em uma das bases de apoio da concessionária que administra a BR-493 no estado do Rio de Janeiro. E conforme as informações, esse suspeito, ele estaria escondido na região dos lagos, ali no Rio de Janeiro. Depois de preso, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil do estado. O suspeito, ele era foragido da polícia, né, foragido da justiça, melhor dizendo, desde abril deste ano, quando a justiça de Maiuaçu expediu o mandado de prisão preventivo em desfavor do suspeito. Conforme a polícia, o homem teria envolvimento nessa morte desse outro homem em 2020, que aconteceu no bairro São Vicente, em Maiuaçu. A vítima foi parcialmente queimada, como você bem adiantou, Nico, ele foi parcialmente, a vítima parcialmente queimada e estava com pés e mãos amarrados, Nico. É, lembro desse caso, né, em 2020. É, e o curioso, né, a prisão acontece num outro estado, né. É, o pessoal comete o crime, ah, eu vou para outro lugar, vou para outra cidade, não adianta, Alessandra, a polícia está de olho. A gente está acompanhando imagens de arquivo aí, né, da época desse fato. Obrigado, viu, Alessandra, pelas informações que você nos trouxe aqui.